E já de seguida vou apresentar aqui uma reportagem que fizemos no Porto Judeu, um dia destes, numa festa do empresário da construção civil e chama a atenção para isto, este empresário tem realmente a minha admiração, a minha estima pelo seu trabalho, que eu aprecio, que é um trabalho bem feito pela sua palavra, aliás eu conheço, eu tenho um amigo meu que ele fez uma grande obra e que está muito bem feita, é um homem de palavra, um homem trabalhador e ele tem uma filosofia que eu aprecio muito, que é uma filosofia de, não é só fazer o trabalho bem feito que faz, mas também cada cliente é um amigo, é uma família. E já há alguns anos esta parte que Francisco Raposo, que vive no Porto Judeu, sempre pelo Natal junta todos os seus clientes, desde o princípio, os clientes e os seus familiares, numa grande festa que realiza na Casa do Povo de Porto Judeu. Uma festa, um grande jantar, com comida boa e à farta, entretenimento para as crianças, para aqueles que trazem as crianças, num ambiente de amizade, um homem que podia, com o seu trabalho, que é trabalho bem feito, podia guardar mais 3 ou 4 mil euros daquilo que gasta nesta festa, mas não. É uma filosofia que tem de, também, repartir e de lembrança para com os seus clientes, que é muito raro aqui, nesta ilha, com a mentalidade dos empresários que aqui têm, que para gastarem um escudo, até às vezes mesmo nós a querermos ajudá-los para gastarem um escudo, um euro, uma inquietação. Mas Francisco Raposo é um empresário que merece, que merece esta consideração, merece esta publicidade, merece amizade, merece com que as pessoas o procuram, porque ele sabe trabalhar, ele cumpre e ainda, cada vez, ano após ano, a sala, a sala da Casa do Povo está cada vez mais cheia, é bom sinal, sinal que esta família, estes clientes, que são também como família para ele, vai aumentando, vai aumentando. E esta filosofia é importante, porque depois daqueles que fizeram as suas casas com as mãos do Francisco e dos seus trabalhadores, também depois, como estão satisfeitos, vão querer também fazer a casa dos seus filhos e os filhos para os netos e é assim, é assim que se trabalha e é assim que se conquista cada vez mais pessoas e que se tem um leque, um leque de clientes, uma carteira de clientes muito e muito apreciada, que não lhe falta trabalho e que ainda no fim de cada ano pode fazer uma festa e um jantar com esta categoria e juntar todos os seus clientes e familiares. E aqueles que quiserem realmente um bom trabalho, procurem no Porto Judeu, procurem pelo Francisco Raposo, se quiserem realmente fazer uma boa obra e ter um homem de palavra. E fazerem também parte desta família, que são todos muito bem-vindos. Vamos ver a reportagem. Música 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 Para dar exemplo ao mundo Que só Deus é a riqueza Esta quadra natalícia De todas é a delícia Que separa o bem do mal Que o mundo em paz se veja O nosso grupo deseja Para o mundo feliz natal O Paulo cantou O amor que o ano se deu Vem rir, vai calar a luz A graça se elegear Pois é que a venerá Cantar que nasceu o som O Paulo cantou O amor que o ano se deu Maria, pai da luz A raça celestial Pois é que a venerá Cantar que nasceu o som O amor que o ano se deu A raça som O amor que o ano se deu O amor que o ano se deu Oitado cantor, o amor não é no Senhor, Maria, Pai, na hora, a graça celestial, pois é o dia de meu mar, cantai que nasce o som. Oitado cantor, o amor não é no Senhor, Maria, Pai, na hora, a graça celestial, pois é o dia de meu mar, cantai que nasce o som. Tchau, 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 tchau. Hoje é noite de Natal, no mundo não há igual, Outra noite cheia de luz, já se chegou ao momento, hoje é o nascimento do Salvador que é Jesus. E o mundo com ela em vira, Oitado cantor, o amor não é no Senhor, Maria, Pai, na hora, a graça celestial, e aos segundos pode ser clamor, ué, vamos, no candidates... Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. E aí Não teve palácio nem templo Nasceu pobre para dar exemplo Como é rica a pobreza Mas teve o poder profundo Para dar exemplo ao mundo Que só Deus é a riqueza